Aqui, através da íris, através da retina e dedo, biometria. Bom, essas duas aqui são muito seguras, porém, são complexas demais para se capturar. Envolve uma tecnologia muito, muito cara. Então, isso se torna inviável do ponto de vista econômico. Então, qual é a forma mais comum, mais conveniente, que se enquadre para desbloquear o seu smartphone? Exatamente, seu dedão. Por quê? É algo que você já utiliza, ele entra em contato muito facilmente, ele gera um conjunto de informação único sobre o indivíduo, então ele é perfeito, né? Ele é perfeito para ser utilizado como uma autenticação biométrica. Só que ele tem os seus problemas, e esses problemas já foram levantados desde 2002. E aqui eu já começo a entrar na comparação entre autenticação biométrica e autenticação por senha. Então, ó, autenticação biométrica versus autenticação por senha. E aí, qual é melhor? Vamos lá, eu já vou entrar aqui na comparação, no comparativo entre ambas aí. Primeiro que a autenticação biométrica, ela já nasceu vulnerável. Acredita nisso? Pois é. Em 2002, em uma conferência sobre segurança computacional, eles fizeram, eles provaram ali, que a autenticação por biometria, ela é facilmente falsificável. Inclusive, de forma fácil e barata. Ou seja, é barato, com alguns componentes que você encontra no mercado, e um pouco de paciência e criatividade, você consegue replicar essa suposta autenticação única. E aí quebra, então, um dos pilares de uma autenticação segura, que é tornar ela única. Que é ser aleatória. Que é ser única e exclusiva do usuário. Uma vez que você pode replicar essa autenticação, você pode replicar essa informação, já era. Ela se torna insegura. Uma vez que é possível se replicar uma senha, uma vez que você utiliza uma senha que é fácil de ser descoberta, ela é replicável. Senha 123456, ela é muito fácil de ser replicável. Então, todo fator de autenticação, toda autenticação replicável, ela é insegura. Então, não deve ser usada. E, ó, a biometria tem vários vetores de ataque explorando a forma, o formato da biometria. Isso aqui é de 2002, como você pode ver. O cara usou uma gelatina líquida, depois despejou sobre uma impressão digital, uma impressão digital que foi coletada previamente em uma superfície. Uma superfície como copo, qualquer superfície lisa, metal. E aí, foi criado um molde em cima dessa gelatina líquida, que depois foi para o freezer. E aí, se transformou em um molde. Utilizaram várias técnicas, algumas demoraram 10 minutos. Com 10 minutos, eles conseguiam coletar aí o molde da impressão digital, enganando, então, o sensor de impressão digital. Mas aí você me diz, tá de brincadeira, Anderson? Você é de 2002. A tecnologia já evoluiu há muito tempo. Ah, de brincadeira com a minha cara? Cara, calma, não tô de brincadeira com a tua cara, não. Eu tô aqui pra mostrar pra você nada mais do que a verdade, baseado em muito estudo. Eu não tô aqui pra brincar de adivinhador, não. Então, eu trago as informações e você tira as suas próprias conclusões. O que acontece? Esse ataque continua funcionando. Olha aqui, ó. Aquilo lá foi em 2002, né? Mas e se eu te disser que em 2021, e é recente, né? 2021 pra 2022, 2022, esse ataque continua funcionando? Continuou funcionando? E continua hoje funcionando? Aqui, ó. A Kraken Security Labs, ela fez um teste pra ver se realmente método de biometria utilizado em hard wallets, né? Usar impressão digital é realmente segura. E aí, ó, veja o que ela fez. Ela começou a coletar impressão digital deixado na tela do celular e em superfícies lisas. E aí, eles explicam aqui como é que eles fizeram pra coletar aí essa impressão digital. Porque, por menor que seja, quando você encosta o seu dedo em uma superfície, a sua pele, ela é oleosa. A sua pele, ela tem certos detritos. Inclusive, a superfície que você toca também tem certos detritos, né? E tudo isso cria um relevo. E esse pequeno relevo já é o suficiente pra eles irem lá coletarem essa informação através do quê? Da química básica. Eles vão lá, utilizam cola, silicone, enfim, um material muito, muito sensível a qualquer alteração na superfície. E aí, eles conseguem criar uma película, um molde exato da impressão digital e em cima do dedo funciona como uma segunda pele. E aí, o que acontece? De posse desse molde, eles conseguem, então, desbloquear qualquer dispositivo. Olha lá, eles fizeram um teste, conseguiu desbloquear. Por quê? É uma película tão fina que mesmo os sensores de biometria coletando ali batimento cardíaco, ah, ou então temperatura da pele, essa película é tão fina que ela consegue transmitir esses dados faltantes para o sensor biométrico, permitindo, então, o desbloqueio, o desbloqueio do dispositivo. Com uma solução barata, fácil e simples. E, quando você toca, quando você anda, caminha, você deixa a sua digital para tudo quanto é lado. Está lá no metrô, foi lá, segurou naquela barra, alguém pode ir lá, despretensiosamente, coletar aquela impressão digital e aí, uma vez que ele tem o hábito de andar com você, ele pode, se, é claro, vai depender de quem você é, se você é alguém importante, trabalha numa empresa, talvez tenha um bom patrimônio, você pode ser um alvo desse criminoso. Mas, assim, eu vou além, eu vou para o usuário comum aqui. você provavelmente já cadastrou a biometria em algum serviço público de governo, certo? E aí, me responde, se essa biometria, se a foto exata da biometria está armazenada em um banco de dados, será que é muito difícil invadir esse banco de dados e obter acesso a essa impressão digital sua? O que vaza mais banco de dados? Exatamente. Governo, né? Então, o que pode acontecer? Você cadastrou a sua biometria lá em algum serviço do governo e aí, hackers foram lá e conseguiram obter essa impressão digital sua. E, de posse dela, eles tentarão se logar em outros dispositivos mediante a sua conta. Bastará, sabe o quê? Coletar a sua conta Google ou o seu Apple ID para poder desbloquear o seu smartphone, uma vez que eles possuem essa impressão digital. aí você pode dizer, ah, Anderson, mas hoje tem detecção facial, impressão facial, que as câmeras estão muito avançadas e conseguem coletar vários pontos. A Apple tem um recurso de que ela coleta 30 mil pontos. O desbloqueio da Apple agora, o Face ID, ele foi atualizado e agora ele permite que a Apple consiga coletar ali 30 mil pontos do seu rosto. Tornando, então, impossível hackear, invadir o seu aparelho, né? Será? Ah, em 2016, com a tecnologia rudimentar, tá? Com uma tecnologia rudimentar, eles conseguiram criar um modelo 3D baseado em imagens do Facebook e foram capazes de burlar o reconhecimento facial. Dos cinco serviços mais populares, eles conseguiram burlar quatro. Sistemas, né, de segurança, de reconhecimento facial, eles conseguiram burlar quatro. agora imagina hoje com um deepfake onde um software ele gera uma cópia idêntica do seu rosto. Você acha que vai demorar muito para se criar uma tecnologia que vai transformar esse deepfake em uma modelagem 3D? Ou em uma... Ah, eu tô rindo de nervoso. Ou de criar uma máscara idêntica ao seu rosto? Colocar, aí coloca a máscara no rosto, parece com você e desboqueia ali e se autentica no seu lugar. Eu sei que isso tá parecendo muita ficção científica, coisa de filme de missão impossível, mas veja, se já criaram um molde 3D com base apenas em imagem, você imagina com base em vídeo completo, a pessoa gravando o seu próprio rosto enquanto ela vai envelhecendo todo santo dia e com tecnologias de deepfake. Pra converter isso pro mundo físico, eu acho que não falta muito. não é à toa que eu gosto de ficar pequenininho aqui no canto, não gosto de ficar mostrando muito meu rosto não, apesar que eu tô aqui pra botar a cara a tapa mesmo, eu tô aqui pra que você não seja alvo, então é diferente, então eu tenho que colocar a pele em risco mesmo, por você. Então, respondendo aqui essa dúvida, qual que é mais confiável? A autenticação por senha ou biometria? É claro, é óbvio que a autenticação por senha é muito mais confiável, porque a sua senha ela vai ficar protegida, ela vai ficar guardada em um lugar seguro. Claro, se você for um usuário capaz de fazer isso, se você tem conhecimento pra armazenar e gerar senhas seguras, essa senha ela ficará armazenada em segurança, ela não ficará por aí, em posts no Facebook ou no Instagram. A sua senha não é seu rosto, não é o seu dedo que fica marcado em tudo quanto é lugar. A sua senha é algo único que pode ficar segura, armazenada em um lugar seguro. você vai digitar ela, vai, demora, é um saco, é inconveniente, é, mas é muito mais seguro. Você não vai ficar carregando a sua senha por aí, ela vai ficar bem guardadinha. Ou então, se você conseguir memorizar, e eu recomendo que você estigue seu cérebro a memorizar, você acha que você é incapaz de memorizar, não, você está subestimando seu cérebro. Eu também achava que eu não conseguia memorizar nada, eu também achava que eu era um péssimo de memória. quando eu comecei a me esforçar para memorizar senhas, hoje eu memorizo fácil, faço 17 senhas. E ainda não podem hackear pensamento, né? Agora, em contrapartida, você vê uma série de vetores de ataque direcionados à sua biometria. Por quê? Porque ela está exposta o tempo todo. Seu rosto, seu olho, seu dedo, enfim, há uma série de vetores de ataque, como você viu aqui, em relação a esses componentes biométricos. Por esse motivo, a senha é muito mais confiável, apesar de ser um pouco inconveniente de você ter que estar digitando ali. E aí E aí E aí E aí E aí E aí